Dicas do Procon para você que compra eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Nunca deixe de exigir a nota fiscal. Se a compra for feita sobre encomenda ou entrega posterior, solicite que todos os dados do produto, assim como data de entrega, condições de pagamento, identificação do fornecedor, como CGC, razão social, telefone e endereço, sejam discriminados no pedido e na nota fiscal. E a gente volta já com mais dicas do Procon para você.